Música Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O chefe do Parlamento Municipal fez um balanço das atividades no primeiro semestre de 2023. O vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, recebeu jornalistas para uma edição especial do projeto Café com o Presidente. Salão Nobre de Lamar Machado, aberto para imprensa. Esse foi o clima de recepção para os comunicadores da capital gaúcha, que foram convidados para participar da edição especial do Café com o Presidente. O vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, e o diretor de comunicação social do Legislativo, Orlando Moraes, conversaram com jornalistas e fizeram um balanço da atividade parlamentar no primeiro semestre de 2023. Em primeiro lugar, agradecer a gente poder trazer à tona toda a questão do Parlamento, esse ano é um ano muito especial para a Câmara de Porto Alegre. São 250 anos, então, diante disso, a gente tem procurado aproximar a Câmara da imprensa, inclusive com a transparência, e uma das características nossas é fazer com que, inclusive, as priorizações, os projetos serem votados, eles já vão antecipadamente já para a imprensa. Então, essa transparência que eu acho que é muito importante, em que a imprensa tenha todas as informações, inclusive antes dela sair para fora, por causa que nós sabemos que a população precisa ver o que está acontecendo no Parlamento, onde se fazem as leis, onde se fiscaliza os atos do Executivo, e por isso essa importância dessa aproximação, de que tudo isso seja colocado para o público. O Café com o Presidente é uma iniciativa que surgiu no ano passado e se manteve durante essa gestão. O principal objetivo de eventos como esse é fortalecer os laços do Legislativo com a imprensa, veículos de comunicação e comunicadores. Durante o encontro, o presidente da Câmara apresentou dados sobre a economia de verbas dos gabinetes, que ultrapassou os 80%. Hamilton Sosmeyer citou ainda os avanços e obras de melhorias na estrutura da Casa. Entre os dados apresentados, destaque também para as mais de 600 proposições analisadas pelo Parlamento no primeiro semestre. A atividade foi seguida de uma entrevista coletiva. Os jornalistas saudaram a iniciativa do Parlamento de ampliar a comunicação do Legislativo com os veículos de imprensa. Acho que é bem válido, é importante para a gente ter esse relacionamento e até ter um pouco mais de acesso, porque o presidente muitas vezes está envolvido com a sessão, com o Parlamento, e acaba não sendo possível ter o mesmo contato como a gente tem com os demais vereadores. Então, é bastante importante para a gente esclarecer alguns pontos, fazer até o questionamento do que o presidente entende a respeito das questões, dos projetos que estão para ser votados, e também já conseguir fazer alguma projeção do que está por vir, até porque a gente tem aí uma perspectiva de um segundo semestre bastante movimentado. É muito importante essas oportunidades, porque mais transparência facilita o trabalho de todo mundo, tanto dos jornalistas que estão acompanhando as atividades da Câmara, mas principalmente para o cidadão saber o que está acontecendo, e que muitas vezes fica difícil de explicar numa cobertura do dia a dia, ou como acontece um pouco o rito dentro da Câmara. Então, essas oportunidades são realmente muito importantes para alinhar um pouco as informações e os conhecimentos, mas também para qualificar os jornalistas, no sentido de repassar essas informações para a sociedade como um todo. O Legislativo Municipal entra em recesso a partir da próxima segunda-feira, 17. A volta dos trabalhos parlamentares ocorre em 1º de agosto. E o Legislativo aprovou o projeto que altera os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. A medida passa a valer para a próxima Legislatura. O projeto de lei foi apresentado pela mesa diretora do Legislativo. Conforme a justificativa presente na matéria e defendida pelo líder do governo, a mudança nos valores de subsídio mensal segue em consonância com as atribuições dos cargos. De acordo com o projeto, o texto estabelece valores aproximados de R$ 34 mil para o prefeito, R$ 23 mil para o vice-prefeito e vereadores e R$ 19 mil para os secretários municipais. Duas emendas também foram aprovadas. A discussão do projeto gerou um intenso debate no plenário. E moral votarmos um aumento de mais de 60% para o prefeito hoje. Porque todos sabemos que não é um aumento para o prefeito. É um aumento para a elite do funcionalismo. É um aumento para quem já ganha muito. Para quem hoje, no dia de hoje, quantos ciclones tiver na cidade, estará de home office. Mas o médico vai estar no posto de saúde. Os hospitais de Porto Alegre contam com os médicos que ganharam 5% de reposição inflacionária. O professor da escola, todos os outros servidores ganharam 5%. Imoral debatermos 60% para 100 servidores. Imoral debatermos 60% para uma capital onde 25% das pessoas não ganha meio salário mínimo. É para o próximo prefeito. Para o próximo prefeito, para o próximo vice e para os próximos vereadores. O que nós queremos mesmo é aumentar ou atualizar os salários dos secretários municipais. Que estão ganhando muito pouco. Alguns querendo sair porque ganham muito pouco. E os que estão no mercado qualificados não querem vir para a prefeitura porque o salário também é muito baixo. Então nós temos que parar com a hipocrisia e de uma vez por todas acertar isso. Nós precisamos de pessoas competentes para trabalhar no município. E para termos pessoas competentes nós precisamos pagar bem. Pagar. Nós queremos pessoas bem pagas e não pessoas que precisem fazer um jeitinho, ou ter outro emprego, ou ter um conselho. Nós queremos salários bons. Olha, nós somos contra porque o prefeito já ganha um ótimo salário, o secretário já ganha um ótimo salário. Então não faz sentido aumentar. Os servidores públicos da saúde, da educação, não tem reajuste há sete anos. O governo fez uma proposta de aumento de 5% do salário parcelado em três vezes. E aí o governo quer aumentar o seu próprio salário 62%. Realmente não faz nenhum sentido. Num dia como hoje, em que a cidade está com ameaça de ciclone, o governo ao invés de estar preocupado em como cuidar da cidade, está fazendo um esforço concentrado para aprovar essa proposta que eu considero uma indecência. que a gente tem que trabalhar de forma legítima e de forma bem concisa, porque ano após ano vem tendo uma defasagem. Hoje dizem que o prefeito vai ter um reajuste de 60 e poucos por cento. Isso não é verdade, porque na verdade tem uma defasagem de muitos anos, de muitas gestões que só houveram as atualizações, mas não houve o aumento que por lei pode acontecer, por medo, na verdade, por restrição do que está no regimento da casa, que diz que tu pode votar antes da eleição. Se isso fosse depois, provavelmente todos os prefeitos, vice, teriam tido seus aumentos reais. Os vereadores acabam não se comprometendo antes de uma eleição e acaba tendo essa defasagem muito grande. E a gente tem que deixar muito claro aqui que todos esses aumentos não é para o prefeito, não é para o vice, não é para os vereadores, não é para a próxima gestão, é para 2025. Desde que aqui cheguei, há 12 anos atrás, eu vejo essa história que o salário do prefeito não é bom, que o salário do vereador não é bom, que o salário do secretário não é bom. O que é bom? Uma pessoa que ganha 1.500 reais para sustentar a sua família, o que é bom? Uma pessoa que ganha 3.000 reais para sustentar a sua família, o que é bom? Uma pessoa que ganha 7.000 reais, paga 7,5 de imposto de renda, mais 11 de previdência para sustentar a sua família. Quando alguém entra num contrato de trabalho público ou privado, essa pessoa sabe quanto vai ganhar. Entrou porque quis. E pasme, colega vereadores, o piso de ingresso na Secretaria da Fazenda é 19 mil reais. Responsabilidade por ignorância, porque muita gente diz e fala e requer ignorância no sentido de não conhecer o serviço público. Não conhece. E, portanto, vem aí pregar uma facilidade eleitoreira extremamente simples. Dizer que 30 mil reais é salário demais para o setor público, quanto quanto é o setor privado, falar na média de 3 mil do setor privado chega a ser ridículo. E dizer que o salário do prefeito de 20 mil reais é demais, qualquer empresa com uma receita de 10 bilhões, seus comandantes vão ganhar bem mais de 100 mil. A matéria altera o subsídio para a próxima legislatura a partir de 2025, com exceção dos salários dos secretários, que passam a receber os novos valores a partir da publicação da lei. Ainda na quarta-feira, a Câmara realizou uma sessão extraordinária no período da manhã. Além da aprovação de títulos de cidadão de Porto Alegre, os parlamentares votaram de maneira favorável a dois projetos que visam ampliar o número de agentes da Defesa Civil Municipal. As matérias estabelecem uma contratação temporária emergencial e também a realização de um concurso público. O texto da primeira matéria aprovada na última quarta-feira autoriza a contratação emergencial de 30 agentes de serviços técnicos e operacionais para atender áreas de interesse público do município. Segundo a Prefeitura, os novos funcionários irão atuar em atividades de proteção e resposta a situações de risco de desastres naturais. Recém passamos um ciclone e estamos no meio de outro ciclone. E nós temos que deixar a Defesa Civil para a cidade. Não é deste governo, do próximo governo. Então nós precisamos organizar, equipar e deixar a Defesa Civil em condições de entrar em ação a qualquer momento. Então foi importante, a Câmara votou por unanimidade aqui esse projeto. Hoje, a Defesa Civil possui 11 agentes de serviços técnicos e operacionais. Com a aprovação desta proposta, o órgão passa a ter 30 novos funcionários temporários. O projeto estabelece que os contratos terão duração de um ano com possibilidade de renovação pelo prazo máximo de dois anos. Durante esse período, o Executivo Municipal deverá encaminhar a realização de um concurso público para garantir a contratação de 50 novos servidores que irão atuar de forma definitiva na Defesa Civil de Porto Alegre. Primeiro, o Porto Alegre vai mudar de patamar. A gente sai de uma condição precária de atuação na Defesa Civil para o nível das melhores defesas civis do país. Porque nós vamos ter condições exatamente de atuar na prevenção. Nós vamos fazer um trabalho comunitário muito forte a partir da contratação dessas pessoas. E nós vamos implementar assim que essas pessoas estiverem capacitadas na formatação de 17 núcleos comunitários de Defesa Civil. Que isso seja possível com mais pessoas no órgão para que a gente tenha essa dinâmica, além do atendimento de emergência que é feito durante as 24 horas do dia. A criação de 50 novas vagas de agentes técnicos e operacionais da Defesa Civil foi determinada por um outro projeto que também foi aprovado pelos vereadores da capital gaúcha. Nós estávamos numa situação absurda. O governo dizia que havia uma situação em que a cidade estava preparada para eventos fortes. E, bem, como é que uma cidade poderia estar preparada com 11 pessoas trabalhando na Defesa Civil? Levando em conta que as pessoas têm direito a férias e que têm 24 horas de trabalho, 11 é absolutamente nada. Então aumentou uma contratação temporária, tinha que ser, tem que ter concurso, tem que aumentar o número de trabalhadores e trabalhadoras da Defesa Civil. Conforme o Executivo, os profissionais irão representar a Defesa Civil em atividades de prevenção nas áreas de risco do município e trabalhar para proteger a população em casos de acidentes ou situações de emergência na cidade. Como a gente acabou de ver na reportagem, os projetos aprovados no Legislativo irão contribuir para a ampliação das equipes da Defesa Civil aqui na capital gaúcha. Tudo isso em um momento importante, onde o nosso Estado acaba de ser atingido por um novo ciclone extratropical. Então, para a gente fazer um balanço das ações do Executivo e do trabalho realizado pelo Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, estamos recebendo a Cláudia Glojer, ela que é coordenadora do SEIC. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara e lhe pergunto, então, para a gente abrir esse nosso bate-papo para o público que assiste à TV Câmara entender também qual é o papel do SEIC no monitoramento geral da cidade para a gente começar entendendo como funciona o trabalho onde você é coordenadora. Tudo bem, Matheus. Obrigada pelo convite. Exemplificando um pouco o trabalho do SEIC hoje no município de Porto Alegre, nós temos aproximadamente 2.300 câmeras fazendo o vídeo monitoramento da cidade. Então, essas câmeras estão 24 horas e nós temos o nosso comando da cidade, o Centro Integrado de Comando da Cidade, que faz toda essa gestão dessas câmeras. Hoje, o SEIC também está integrando as ações dos serviços da Prefeitura. Nós temos vários órgãos dentro do SEIC, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Assistência Social, Guarda Municipal. Então, hoje estamos fazendo essa gestão das secretarias dentro do SEIC. Então, demandas que envolvam uma ou mais secretarias, nós fizemos essa interlocução ou essa integração dos serviços dentro do SEIC para um melhor resultado e mais rápido para a comunidade, para a cidade, que as coisas sejam mais bem resolvidas, com mais agilidade. Então, dentro do processo, agora com o Ciclone, a gente teve o Comitê de Crise dentro do SEIC, onde envolvemos Secretaria de Segurança, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que é o prefeito, ele utiliza o SEIC como o Comitê de Crise lá. Então, a gente faz toda essa integração entre os órgãos da Prefeitura. E, Cláudia, falando justamente dessas ações específicas para a chegada do Ciclone, com a chegada do Ciclone, momentos como esse que nós vivemos no decorrer do último mês, inclusive aqui em Porto Alegre, qual é o papel exato, quais ações o Centro de Comando consegue encaminhar, já que o SEIC tem todo o monitoramento da cidade e acaba colaborando para a reestruturação dos serviços que acabam sendo afetados pelas chuvas temporais, enfim, destruição de alguns serviços aqui na capital. Exatamente isso. Como nós temos presentes várias secretarias, as secretarias são demandadas para o SEIC e nós temos a nossa gerência de serviço lá que integramos com os outros órgãos. Vamos fazer um exemplo. A Secretaria de Educação mandou uma demanda de uma escola com falta de energia. Nós temos o ponto focal da CE onde nós integramos os serviços e tentamos dar essa resolutividade com mais brevidade possível para a escola não ficar sem a luz ou ficar sem uma água do DMAI. Então, nós interligamos e integramos os serviços. O SEIC, ele identifica, monitora e distribui as demandas. Exatamente isso. E com os alagamentos que ocorreram no ciclone, a gente tem o fato do vídeo monitoramento também facilitar a nossa ação, porque podemos visualizar os locais onde a cidade está com pontos alagados e acionarmos junto ao EPTC no momento que precisamos e para esse processo ser mais rápido e preciso. E sobre essas diversas ações integradas de diversos órgãos da segurança aqui na cidade, como tem funcionado o tão falado e já famoso plano de enfrentamento ao ciclone? É, a gente está com esse comitê, esse comitê de enfrentamento de crise onde se envolve defesa civil, se envolve o SEIC concomitantemente coordenando os processos e aí integramos os serviços da Prefeitura e todas as secretarias que lá estão ou que não estão ou que temos contatos, podemos fazer essa gestão da crise no momento que há necessidade. Então, a gente tem todo esse processo. E a gente acompanhou aqui também durante o nosso jornal, então, dois projetos de lei que foram aprovados que vão contribuir para a ampliação das equipes da defesa civil. Mas e quanto ao SEIC, as pessoas que trabalham diretamente no centro de comando, qual o tamanho da equipe hoje? Como tem funcionado as demandas pessoais ali? É, a gente tem uma equipe mais ou menos de 50 a 60 pessoas. Alguns órgãos estão 24 horas, outros não estão 24 horas, depende da necessidade, né, do servidor estar dentro do SEIC para contribuir com o trabalho. Então, hoje nós temos esse grupo e a ideia é ampliar, né, estamos ampliando esse processo. O SEIC futuramente, aproximadamente um tempo de dois anos, acredito, ele vai sofrer um processo de remodelação, de aumento. Então, muitos outros órgãos que não estão dentro do SEIC farão parte e o SEIC será um grande projeto e um grande processo de interligação e interlocução entre os órgãos da Prefeitura para fazer essa gestão do processo realmente dentro do SEIC. Que o SEIC seja a porta de entrada de todos os processos para a cidade de Porto Alegre. E Cláudia, como tu já nos trouxe aqui a informação, o SEIC hoje tem cerca de 2.300 câmeras à disposição, né? Então, lhe pergunto sobre os investimentos em tecnologia. O quão importante é esse investimento em plataformas e equipamentos que possam ajudar no monitoramento da cidade? Sim, as secretarias e os órgãos da Prefeitura estão diariamente adquirindo as novas tecnologias, novas câmeras. As câmeras são integradas a nós, então, saúde, educação. No momento em que compram câmeras, adquirem câmeras, elas são acopladas ao SEIC e nós fizemos juntamente essa gestão. Então, a gente tem vários processos de compra, reconhecimento facial, enfim, várias tecnologias que hoje vêm para somar nesse processo de qualificação, né? E de um processo de que a gente tenha mais segurança na cidade. Temos a leitura de placas, né? O cercamento eletrônico, que hoje são aproximadamente 320 câmeras que fazem a leitura de placas. No cercamento eletrônico da cidade, que isso reduziu 75%, o número de roubos de carros na capital. Então, isso é muito importante, é um processo que a gente vem batalhando e futuramente a gente vai buscar mais investimento para essa parte, para essa área. E para a gente finalizar, a gente tem acompanhado essas situações de risco, todo o trabalho do SEIC, da defesa civil, em meio a desastres naturais, que, como tem ocorrido, a chegada do ciclone, enfim. Então, eu gostaria de deixar um pouco de lado a Cláudia, coordenadora do SEIC, e aproveitar a sua experiência, já que você é socióloga de formação, e lhe perguntar como é estar na linha de frente de toda uma situação bastante delicada, envolvendo a população, envolvendo os bens das pessoas, e, por vezes, participar e observar de perto todo um rastro de destruição desses temporais. É, realmente é um processo bem difícil, né? Foram, nós tivemos dois ciclones consecutivos e esse processo a gente aprende em um para não errar em outro e a gente vai melhorando. Então, do primeiro ciclone para esse, a gente teve uma melhor organização do governo, a melhor atuação. Então, a gente está fazendo essa gestão e a gente está buscando, realmente, os mais necessitados, as comunidades, onde realmente tem área de risco, junto com a defesa civil, junto com os bombeiros. Então, essa ação, ela é muito importante para o município, porque no momento em que a gente faz essa ação e busca uma integração, o resultado final, ele é mais rápido, efetivo, e a cidade não sofre tanto com esse processo, né? De alagamentos, de, enfim, de uma série de quedas de árvores, que tem muitas, a cidade é uma das cidades mais arborizadas do país, então, a gente tem esse processo, então, a gente vem buscando e trabalhando e qualificando as nossas equipes dentro do SEIC, junto com defesa civil, junto com a Secretaria de Segurança, junto com a Prefeitura, para ter um resultado final e quem ganha é a cidade de Porto Alegre. A gente vem buscando isso e melhorando a cada processo. Ainda falando, Cláudia, desse lado mais humanitário no atendimento, na tentativa de reestruturação dos serviços, lhe pergunto da integração também com a FASC, com a Defesa Civil e do SEIC, de como tem funcionado a receptividade das comunidades, das pessoas que moram mais na área de risco e todo esse acolhimento junto à população que mais necessita de atendimento quando passa por uma situação grave como essa. Exatamente. As secretarias e os órgãos envolvidos, cada um tem a sua peculiaridade e o seu ato de fazer essa ação, mas hoje faz que a Defesa Civil e SEIC, enfim, todos os órgãos da Prefeitura estão trabalhando integrados para um melhor resultado. O DEMAB também, em função dessa questão de também ter as áreas de risco, enfim, a gente vem nesse processo trabalhando e integrando essas secretarias. E esse processo de integração ele é muito importante porque no momento em que tu tem o suporte técnico, o suporte pessoal integrado, as ações elas são mais rápidas, as ações são mais resolutividade, mais rápida, enfim, esse processo ele é muito melhor. A gente sabe que as ações de melhorias, claro, elas não param, mas hoje o poder público está bem mais preparado para encarar fenômenos como esse e situações adversas como as que têm ocorrido? A gente vem se preparando para isso, então esse ano agora com a Uninha a gente tem esse processo que a gente tem essa preocupação, então nós temos o COPAI, que é o da Defesa Civil, que nós integramos, nós temos os pontos focais que são os do SEIC, que são onde nós fizemos toda a integração dos órgãos e a gente vem trabalhando e acredito nós que nós temos esse processo bem alinhado junto com o governo, junto com a Prefeitura para esse processo ter o melhor resultado ali na frente, que os próximos a gente tenha uma melhor entrega de questões que a Prefeitura e a cidade venham a enfrentar, então é um processo qualificado e que a gente vem buscando. importante depoimento. Agradecemos a Cláudia Gloger, a coordenadora do SEIC, que falou das ações que estão desenvolvidas no plano de enfrentamento ao ciclone organizado e planejado pelo Executivo Municipal. Então, muito obrigado, Cláudia, pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho